Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação agora do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia! E quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Então, Ana, a obra na Estrada do 21, que vai encurtar em até 40 quilômetros a distância aqui de Campo Grande para Bonito, segue avançando. Essa obra é dividida em quatro lotes. Ela começa no Posto 21, em Anastácio, na rodovia MS 345, e segue até Bonito, passando pelo Distrito de Águas do Miranda, que é um polo de pescaria esportiva aqui do estado. Então, no primeiro lote dessa obra, que sai do trevo da BR-419, em Anastácio, mais de 63% das atividades já foram concluídas e a obra está bem adiantada. Boa parte dos 28 quilômetros desse trecho já foram pavimentados. No segundo lote da obra, que chega ao Distrito de Águas do Miranda, a pavimentação está quase pronta. O tratamento superficial duplo já foi concluído, e falta apenas a capa final do asfalto. Os outros últimos dois lotes da Estrada do 21 são os que chegam a Bonito. Nesse caminho, estão sendo construídas 14 pontes, túneis para passagem de animais silvestres e estacionamento. O terceiro lote tem 22 quilômetros e já está com mais de 50% das atividades prontas. O quarto lote está com 75% das atividades prontas, com cinco pontes concluídas, terra planagem avançada e túneis de animais já instalados. Está sendo implantado ainda um local de estacionamento de veículos, para que as pessoas possam descansar e contemplar a natureza. Então, a gente fica na expectativa que essa obra possa ser concluída o mais rápido possível, porque além de encurtar essa rota lá para o Bonito, que é um ponto muito importante do turismo, ainda vamos poder contemplar a natureza, passar ali no distrito de Águas do Miranda para dar uma pescada. E aí E aí E aí